Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Idoso é morto com oito tiros em Soretama. Anunciado o início das obras de ampliação do aeroporto de Linhares. Diretor do SAAI afirma que a água fornecida aos moradores é de qualidade. Câmara aprova o orçamento anual de Linhares para 2016. Preparação do Linhares Futebol Clube para o duelo com o Esporte Clube Linharense no Capo Xabão. Governo quer construir mais de 30 barragens no Espírito Santo. Os detalhes na coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Confira também uma entrevista com o deputado estadual Luiz Durão do PDT. Após tomar posse nesta terça-feira na Assembleia, ele foi escolhido como membro da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. E mais assuntos do nosso esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. O aeroporto de Linhares deve passar por ampliação e modernização nos próximos meses. O projeto visa aumentar a capacidade para pousos e decolagens para aviões de carga e também de passageiros. Orçada em 38 milhões de reais, a obra que começa no próximo mês de março está prevista para ficar pronta no segundo semestre de 2017. Não é de hoje que a ampliação do aeroporto de Linhares é só promessa. Não sai do papel. Mas agora, após anos de espera, o linharense já pode começar a pensar a planejar viagens aéreas. Podemos anunciar para o linharense, para o povo capixaba também, principalmente para o norte do estado, que agora é uma realidade. Foi agora, aproximadamente 25 dias, foi feita a licitação da pista, a empresa vencedora, a empresa capixaba, a Madeira. A previsão é de que a empresa que ganhou a licitação comece as obras de reestruturação do aeroporto nos próximos meses. Só estamos dependendo das licenças ambientais, dessa nova ampliação. Acreditamos que até março ou abril é mais ou menos o que já combinamos, desde montar o canteiro de obra e já iniciar a obra da parte da pista. Quanto à parte do terminal, que é outra parte, o terminal de embarque e desembarque de passageiros, com 2.160 metros quadrados. É praticamente o mesmo terminal que hoje em Vitória. Nós teremos esteiras para bagagem, para todos terem um terminal de conforto. Entre as modificações estão a ampliação da pista, reforço na sinalização e ampliação do terminal de embarque e desembarque de passageiros. As obras de ampliação daqui do aeroporto de Linhares foram orçadas em 40 milhões de reais. O investimento será possível através de um convênio entre os governos municipal, estadual e federal. Depois que as obras forem concluídas, o aeroporto terá capacidade de receber aviões de grande porte, com até 340 passageiros. E também voos alternativos, regionais e de carga internacional. O representante da Federação das Indústrias na região comemorou o anúncio das obras. Um aeroporto funcionando em Linhares, o norte do estado, é muito para nós precisão. Isso faz alavancar o desenvolvimento. E a área portuária que está todo mundo esperando, tem definições de portos aqui e ali. Se pelo menos ampliar, abrir os portos de Aracruz para escoar melhor os nossos produtos, isso vai alavancar muito o norte do estado. O aeroporto, depois que estiver operando, vai gerar rendas de cerca de um milhão de reais por mês. Outras obras que também fazem parte da expansão, como hangares, áreas de abastecimento de aeronaves e a nova sede do Batalhão do Corpo de Bombeiros, estão em fase de licitação. A previsão é de que as obras fiquem prontas em 2017. Bom, agora é aguardar um pouco mais por esta obra bastante esperada há anos por empresários e investidores aqui da região. Técnicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, o SAAI, passaram o dia concluindo a abertura de hidrantes por toda a cidade. A ideia é eliminar resíduos na tubulação que leva a água tratada para as residências. A água em tom mais escuro foi vista na abertura da maioria dos hidrantes. Apesar da reclamação de moradores de que a água que tem chegado às torneiras está com alterações de cor e cheiro, o diretor do SAAI, Sandro Freitas, esteve na sede da TV Sim e garantiu que a água é potável. Ele deu entrevista ao nosso colega Oséias Farias no programa Ronda na TV desta quarta-feira. Nós fazemos os devidos testes, nós distribuímos a água de boa qualidade de população, a sociedade em linha Arinhas pode ficar tranquila. Gostaria muito de pedir, aproveitar a oportunidade para as pessoas que têm um pouquinho mais de tempo do que a gente, que nós estamos trabalhando e fazendo as coisas evoluírem, que tem seu tempinho para escrever coisas indevidas, tentar alardar a população com coisas indevidas, então que não faça, porque o trabalho é sério, é um comprometimento diante de uma sociedade, não é diante de um ou dois, não é uma empresa de ponta, de canto, vamos dizer, é uma empresa que representa o município de Linhares. Então, assim, em nenhum momento a nossa água tem qualquer tipo de presença de coliforme fecais. Eu queria até ir na entrevista, acho que foi de ontem, cujo vereador Cardia, José Cardia, que eu considero e prezo, que é o excelentíssimo senhor vereador José Cardia, doutor, médico José Cardia, que tem o seu prestígio e me parece até que é um futuro candidato a prefeito, que o mesmo que citou o fato, que ele prove se tem realmente coliforme fecais ou não. Da minha parte, está à disposição o SAAI, os relatórios, nós tivemos com o Ministério da Saúde, semana retrasada, fazendo coleta na nossa autarquia, nós temos sido auditados, então, normalmente, nós estamos tranquilos, temos relatório, e está aberto o SAAI, inclusive, queria convidar o vereador, que até hoje nunca foi até o SAAI, para poder nos visitar e conhecer como se faz o tratamento da água. Bom, e a respeito desse assunto, a CPI proposta pelo vereador José Cardia para apurar os problemas do abastecimento de água aqui na cidade, ainda não foi autorizada pela mesa diretora da Câmara. Por causa do andamento de outras duas investigações na casa, a Procuradoria está analisando o projeto. E na sessão desta terça-feira, na Câmara de Linhares, os vereadores aprovaram por 11 votos a 2 o orçamento anual para o município em 2016. A previsão de arrecadação é de 536 milhões de reais. O percentual dado ao prefeito Nozinha Corrêa para aquela movimentação da receita corrente líquida foi de 40%. O presidente da Câmara, o vereador Miltinho Colega, e o também vereador Amantino Pereira Paiva votaram pela concessão de apenas 5%. Uma emenda do próprio vereador Amantino garante nesse orçamento uma verba de 2 milhões e 300 mil reais para entidades filantrópicas do município. E na coluna Agronegócios de hoje, o Franco Fiorotti traz uma boa notícia para produtores rurais de toda a região que vinham sofrendo com a estiagem prolongada. O governo do estado quer acelerar os processos de construção de 34 barragens de uso múltiplo aqui no estado. Uma reunião na semana passada do secretário estadual da agricultura Otaciano Neto com prefeitos e representantes de 13 municípios capixabas e também a participação das equipes técnicas da secretaria. Essa reunião alinhou uma união de esforços com os municípios no sentido de resolver pendências relacionadas ao licenciamento ambiental, a outorga de recursos hídricos e a titularidade das áreas onde serão construídos os reservatórios. As 34 barragens, elas fazem parte do programa estadual de construção de barragens que prevê investimentos de 60 milhões de reais na implantação de pelo menos 60 reservatórios de água no interior do estado até 2018. A secretaria criou duas novas gerências para cuidar exclusivamente da construção dessas barragens, que é a gerência de sustentabilidade e a gerência de infraestrutura e obras rurais. São oito engenheiros e dois técnicos que estão trabalhando exclusivamente nesse programa de construção de barragens. Os projetos executivos dessas 34 barragens estão sendo revisados e ajustados para serem encaminhados para a licitação. No entanto, paralelamente a essa análise, é preciso que os municípios resolvam todas as pendências relacionadas à legalidade das obras. A definição dos locais dessas 34 barragens levou em consideração os seguintes fatores. Existência de termos de ajustamento de condutos, taxis firmados, locais que possibilitavam a construção de barragens médias e com uma maior relação ao volume e lâmina d'água, locais que não necessitavam de desapropriação, áreas doadas, e o maior número também de usuários beneficiados. A mobilização das prefeituras é importante, pois as obras somente serão contratadas quando a área estiver liberada do ponto de vista ambiental e também jurídico, isto é, com todas as pendências sanadas. Os municípios que serão contemplados com a construção das 34 barragens são As primeiras das 34 barragens a serem construídas são as seguintes Barragem de Santa Júlia, que fica em São Roque do Canaã Barragem de Floresta, que fica em Lajinha de Pancas Barragem Graçarã, em Colatina Barragem Liberdade, no município de Marilândia E a barragem de Cupido, que fica no município de Soretama Excelente notícia, Franco Obrigado pelas informações e até a próxima semana Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região A quinta-feira será de sol, infelizmente sem chuva Em Linhares as temperaturas variam entre 21 e 35 graus Em Colatina a mínima será de 19, a máxima 36 São Mateus, variação entre 21 e 33 graus Em Vitória, a mínima será de 22 e a máxima 34 graus Veja a seguir Preparação do Linhares Futebol Clube para o duelo contra o Esporte Clube Linharesse Mais um representante no Capo Xabão 2016 A gente já volta O idoso de 68 anos foi morto com oito tiros no bairro Salvador em Soretama na noite desta terça-feira O delegado Fabrício Lucindo diz que já tem um suspeito do crime No bairro Salvador, uma guarnição da polícia militar se deparou com uma vítima de disparos de arma de fogo na noite passada Valdivino Sabino, de 68 anos, passava pela Avenida Vista Alegre quando foi alvejado diversas vezes por desconhecidos Populares informaram à polícia que dois jovens esperavam a vítima passar e dispararam várias vezes Depois disso, eles fugiram em direção à Mata Bionativa Houve desespero de amigos que presenciaram a cena Valdivino não resistiu e morreu minutos depois dos disparos Detalhes iniciais revelam que os matadores fugiram um a pé e outro de bicicleta Ambos carregavam uma arma de fogo Após o trabalho da perícia, a polícia constatou oito perfurações no corpo da vítima O delegado Fabrício Lucindo falou hoje sobre o trabalho sobre mais este caso de morte por homicídio em Soretama Pois é, José, aconteceu o homicídio na noite passada e nós estamos nos empenhando aqui para poder resolver esse crime também Não, nenhuma passagem para a polícia e nós estamos fazendo um levantamento total da vida da vítima E saber com quem ela tinha contato para a gente saber a motivação do crime e os autores É o quarto assassinato do ano de 2016 numa cidade com aproximadamente 30 mil habitantes O delegado disse que é um número alto, mas garante que a polícia vai dar respostas como aconteceu no ano passado Apesar do número elevado de homicídios esse ano, no ano passado, em relação aos outros anos, houve redução E nós chegamos à autoria da grande maioria, quase a totalidade dos crimes do ano passado E nós vamos chegar à autoria desse também Nós já estamos com um indicativo de autoria e provavelmente nós conseguimos efetividade A gente pretende dar uma notícia boa para a população até amanhã Lamentável essa violência em Soretama, né? Dias atrás, um caminhoneiro foi morto com pelo menos seis tiros Tomara que os autores desse homicídio sejam identificados e presos Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café Arábica Tipo 6, R$ 480,00 a saca Arábica 7, R$ 372,00 Comelô Tipo 7, R$ 388,00 a saca O Linhares Futebol Clube não deixou-se abater pela derrota na estreia do Capuchabão E treina forte para o próximo desafio contra um dos representantes aqui do município também O Esporte Clube Linharesse A esperança de vencer a primeira partida do campeonato Capixaba Que começou no dia 28 de janeiro Não foi possível para o Linhares A estratégia montada pelo Coruja Azul foi por água abaixo O adversário foi feliz em um lance Fez o gol, acabou sendo feliz naquele lance E a partir daí o jogo tomou outro rumo Foi desmontada a estratégia, foi montada outra Enfim, tudo isso atrapalhou Para que a gente não conseguisse ganhar o jogo Mesmo depois da derrota não esperada de 1 a 0 para o Rio Branco logo na estreia do Capixabão O elenco mostra-se confiante Mas a cabeça dos jogadores está tranquila Sabe da qualidade do jogo que foi feito lá em Vitória Uma equipe muito qualificada que é o Rio Branco E a gente só nos resta treinar, treinar mais Porque dia 13 aí, logo assim, logo após o Carnaval A gente tem uma batalha muito forte aí com o time do Esporte Foi um jogo bem complicado, mas jogamos Estávamos bem no jogo, tomamos um gol por um descuido Mas a nossa cabeça está bem, está tranquila Os jogadores treinam pesado todos os dias aqui no centro de treinamento do Linhares Futebol Clube E para refrescar a mente do elenco, o técnico Robertinho Calmon resolveu liberar todo o time no próximo final de semana de Carnaval Mas já na segunda-feira, todo o time estará em campo novamente Treino forte, intensivo, exigindo o máximo dos jogadores Quem treina bem, também joga bem O técnico Robertinho Calmon pretende fazer algumas mudanças no time para a próxima partida A esperança é de que alguns jogadores recém-contratados entrem em campo Eu acho que está sendo positivo, vai haver briga de posições Mas na semana que vem, certamente a gente vai definir a equipe Ainda é muito cedo, vamos trabalhar direitinho e ver como essa rapaziada se comporta Os jogadores almejam a vitória Independente de qualquer coisa, a gente tem que dia 13 somar 3 pontos Se a gente quiser almejar alguma coisa dentro da competição Põe mais detalhes sobre os dois representantes de Linhares no Capixabão com Altemar Félix Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo Novidades de Linhares Futebol Clube Linharense Nesse pré-jogo, meu amigo, porque vai ter festa no próximo dia 13 de fevereiro Vamos conferir aí que o Esporte Clube Linharense já tem um time base E falta definir se vai treinar coletivamente no campo da AMI, aqui na sede ou não E o Linhares Futebol Clube está em ritmo de regularização de jogadores, confira A novidade no Linhares Futebol Clube é a volta do atacante Genilson Espetinho Jovem revelação da categoria de juniores do ano passado Que chegou a servir ao time principal Regularizados, meio campista Gilmar e zagueiro Lucão Ou melhor, Lucão Falta regularização do atacante Flávio No Esporte Clube Linharense E o time base já está pronto para a estreia dia 13 de fevereiro Contra o Linhares Futebol Clube Muito bem, hoje se define oficialmente a realização deste jogo para o estádio Jaquim Calmon Campo do América Falta um pequeno detalhe aí e passa pelo Esporte Clube Linharense O diretor do América, Sérgio Calmon, disse que se houvesse um acerto com o Linhares Futebol Clube Não haveria problema em relação ao Esporte Clube Linharense Que inseriu o seu mando de campo inicialmente para Rio Bananal E o mando de campo, é bom lembrar, é do Esporte Clube Linharense Portanto, amanhã pela manhã, oficialmente, já teremos uma resposta E é claro que aqui na Rede Sim, tanto aqui na TV Quanto lá no Programa Cultura e nos Esportes da Rádio Cultura, de 11 ao meio-dia Você vai ficar sabendo Bom, minha gente, nesse último bloco do Sinoticias de hoje Eu recebo o deputado estadual Luiz Durão, do PDT Acabou de tomar posse na última terça-feira, na volta do recesso parlamentar Assumindo como deputado, representando aqui a nossa região Tudo bem, deputado? Tudo bem, graças a Deus Bom, já chegou trabalhando, inclusive, como membro, sendo escolhido como membro da Comissão de Constituição e Justiça É, graças a Deus eu me senti, assim, muito prestigiado Porque na votação eu recebi todos os votos dos deputados Na unanimidade É, na unanimidade Isso aí me deixou, assim, muito satisfeito Por saber que os colegas confiam, né? E me apoiam nessa hora da escolha para ocupar o cargo Membro efetivo da Comissão de Justiça Deputado, o senhor nas redes sociais, na sua página na internet Falou de toda a sua trajetória, né? Mais de 30 anos, quase 40 anos aí de vida pública É, dá alegria em poder voltar, né? Atuar como deputado Porque tanta satisfação e tanto amor, assim, pela política Como é que se explica isso? Olha, a gente, se quiser fazer alguma coisa pelo próximo Tem que estar na política Se você precisa da saúde É através da política Educação depende da política Tudo depende da política E na política eu achei uma forma De ajudar as pessoas Ajudar os municípios Dar condições ao nosso povo Entendi Então, sempre me dediquei à política Agora, como é que o senhor pretende, nessa sua volta É o segundo mandato como deputado estadual, né? Com o estadual, o segundo mandato Segundo mandato É, como é que o senhor pretende trabalhar? Inclusive, tem lá a sua colega, a deputada Eliana Dadalto Aqui de Linhares, também, representando a região Como é que vocês dois pretendem trabalhar? O senhor tem um bom relacionamento com a deputada Eliana? Olha, eu tenho um bom relacionamento E nós que somos de Linhares Nós temos que estar juntos Em uma luta pelo município, né? E todo o norte do estado Então, a Eliana, inclusive Ela também faz parte da Comissão de Justiça E juntos nós vamos tentar fazer o melhor Para o norte do estado Bom, a gente passa por um momento difícil na nossa economia Aqui em Linhares, por exemplo Nesta terça-feira, a Câmara acabou de provar o orçamento para 2016 O prefeito, inclusive, argumentando algumas dificuldades O estado, também, o governador Chamando para uma economia nos gastos Sobretudo nesse ano, que é um ano de transição política Como é que o senhor pretende fazer aí Para ajudar o nosso município Tentando trazer alguns investimentos para cá também? Olha, nós sabemos que a dificuldade é muito grande Né? Mas eu tive, como, por exemplo, ontem à noite Participar de uma reunião no Palácio Onde o governo está querendo fazer licitações Né? É bem aberta a comunidade, a sociedade, né? Com bastante transparência Porque isso aí vai trazendo dividendos para o governo do estado Porque muitas coisas que são feitas atrás das paredes As coisas que muitas vezes você pode fazer com um milhão Você acaba gastando dois, três Entendi Então a forma, muitas vezes, de você economizar É fazer as licitações bem feitas Tentando ter o menor preço e melhor qualidade nessas compras Entendi Né? Então o governo não está partindo para isso E automaticamente Se nós precisamos, vamos dizer, de dez funcionários num setor Para que ter vinte? Acaba atrapalhando em vez de ajudar Então o governo está enxugando Botando o governo do estado Para funcionar naquilo com o pessoal que realmente ele precisa Tirando o excesso Entendi Para poder aplicar em outros setores Deputado, a gente tem alguns problemas estruturais aqui na região Na estrada AES 358 que liga Linhares a Pontal Problemas de acostamento Em função até daquelas chuvas de 2003, né? Que é a lagota da região Algumas outras estradas por aqui também O senhor pretende tentar junto ao governo do estado Enfim, consertar esses estragos causados pelas chuvas, hein? Olha, eu já me reuni com o Paulo Roberto Chefe da Casa Civil, secretário da Casa Civil Já falei da estrada do Pontal do Ipiranga Que com a enchente ela está bastante danificada E o pior, já está entrando na pista de enrolamento E isso pode trazer consequências sérias de acidente E até de mortes, né? Então o governador viajou ontem Depois do carnaval ele está chegando E eu já vou tirar as fotos dessa estrada Para que a gente possa o mais rápido possível Recuperar essa rodovia que vai para o Pontal do Ipiranga Bom, deputado, agora falando de política, né? Política partidária O senhor no ano passado esteve aqui conosco Mencionou o desejo de voltar a concorrer à Prefeitura de Linhares A gente já teve aí também o próprio ex-deputado E agora esse deputado, deputado licenciado e secretário Guirinho Zanon Também demonstrando interesse, doutor Cardia O presidente da Câmara, o próprio vereador Miltinho Colega E o prefeito Nozinho Correia que deve apresentar em breve também O seu possível candidato Essa sua ida para a Assembleia de certa forma Elimina esse seu desejo Ou o senhor continua firme nessa proposta? Não, pelo contrário Aumento o meu desejo, né? Porque a minha intenção, que hoje eu sou pré-candidato à Prefeitura, né? A prefeito E eu posso dizer que eu sou candidato o dia que fizer a convenção Então eu sou um pré-candidato Mas a minha intenção é de realmente, né? Disputar a convenção Para que a gente realmente possa seguir e trabalhar um pouco mais Então esse desejo continua de pé? Continua de pé Pelo contrário, aumentou mais agora Tá certo Deputado, a gente está aqui no município de Linhares A gente está vivendo o problema aí do abastecimento de água, né? Já vem desde o início, final da semana passada Os moradores reclamando da qualidade da água que tem chegado às residências Nós temos também problemas com relação à saúde, segurança também Inclusive o senhor chegou até a receber uma comenda, né? Do sindicato dos delegados recentemente Pela contribuição na carreira dos delegados O senhor acha que a segurança, o que nós podemos fazer para melhorar Trazer mais segurança aos munícipes aqui do nosso município? Olha, a segurança A gente não podemos nem culpar os policiais Nós temos aqui em Linhares, pelo menos o último contato que eu tive com o comandante Que nós temos 294 policiais em Linhares Tirando aqueles que muitas vezes adoece, né? Não tem como trabalhar E divide isso por três Porque o que trabalha hoje vai pegar daqui três dias para trabalhar Então, para atender Linhares, atender Bananal e atender Soretama Então, por mais que esses policiais trabalham, desenvolva um bom trabalho Fica ainda muito difícil de dar uma segurança à altura que o nosso povo merece Eu, quando era prefeito, eu tinha apenas 50 guardas municipais Mas todos eles eram com arma, tinha arma Guarda armada, é o sonho deles, inclusive, né? Guarda armada, para poder dar uma segurança Hoje nós temos 260 guardas municipais O que que eles carregam? Um cacetete E eu até brinco com eles Joga esse cacetete fora que atrapalha você correr Porque qualquer marginal Que ele se aproximar, o cara tem uma 380 na setora Então, o senhor acha que a guarda poderia dar um reforço Ajudar no trabalho da Polícia Militar e Civil? Você calcula 260 guardas fazendo a segurança do nosso povo Mas é claro que isso requer treinamento, qualificação, né? Lógico, para ninguém vai chegar, botar uma 380 em um guarda Sem ele, sem capacitar Então, nós precisamos capacitar essa guarda E realmente armar essa guarda E botar para fazer uma segurança, dar uma segurança ao povo Aí diz assim Mas a segurança é do Estado Que nada Se o Estado não está tendo condições de dar segurança E nós já temos esses guardas recebendo da Prefeitura Nós temos que usar o que nós temos Mas o povo tem que ter segurança Nós não podemos deixar o povo dessa forma que se encontra Hoje o filho da gente sai para uma festa Ou sai à noite e a gente fica preocupado Só vai dormir quando ele chegar Porque ninguém sabe nem se ele volta Pois é A gente já está caminhando para o final da nossa entrevista Antes da gente encerrar, deputado Eu gostaria de saber o seguinte O senhor já falou do seu desejo De voltar à Prefeitura de Linhares Claro, quando chegar o momento certo das convenções Claro, muita gente se pergunta A gente já falou disso em uma entrevista anterior Como é que está a saúde do deputado Luiz Durão? Está bem de saúde? Está firme e forte? Aguenta quatro anos de mandato, quem sabe? Olha, a minha saúde é como eu falei da vez passada Eu estou com a mesma saúde da época que eu tinha 20 anos Graças a Deus, passei com uma dificuldade muito grande De uma infecção que eu peguei Mas graças a Deus hoje eu estou recuperado plenamente O senhor já foi prefeito e sabe que o trabalho de um prefeito De um gestor público não é brincadeira É muita responsabilidade, muito trabalho Mas nós que, por exemplo, eu que já fui prefeito dois mandatos Então já sei como atuar, como distribuir para o secretário As tarefas de cada um As tarefas, né? Porque se a pessoa quiser também concentrar tudo em cima dele Ele jamais vai fazer uma boa administração Porque, para que que tem um secretário? Então nós temos que distribuir as tarefas E tomar conta, né? Não pode também distribuir e largar para lá Tem que cobrar a responsabilidade de cada um Tá, jóia Olha, quero agradecer muito aqui a presença do deputado estadual Luiz Durão Obrigado pela visita e pela vinda mais uma vez aqui, meu deputado Eu agradeço, né? Quero deixar o meu abraço a todo o povo de Linhares A todos aqueles que nos assistem E dizer que eu estou lá como deputado E as comunidades, os municípios que realmente precisar de ajuda Eu estou pronto para encaminhar e lutar por melhores dias para todos Perfeito Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando Você, claro, pode deixar a sua sugestão de reportagem de assunto Aqui para o nosso telejornal Envie sua sugestão para o e-mail que aparece aí no vídeo PautaLinhares, arroba redescim.com Essa entrevista com o deputado Luiz Durão Você pode acompanhar também nas redes sociais Facebook.com.br TVC Linhares Ou direto no nosso canal no Youtube Obrigado pela sua audiência Até a próxima edição Sim Notícias Linhares se vê aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri